Pastor, qual é o nome do irmão? Pastor José, o estáquio da paixão Pastor, o estáquio, o irmão de que igreja que é? Ministério Casa do Senhor Fica onde? Fica em Duque de Caxias, a nossa sede Mas nós temos igrejas, ali em Duque de Caxias, em vários lugares, congregações E uma igreja em São Gonçalo Pastor, me diz uma coisa O irmão esteve aí em vários locais onde Jesus pisou Esteve aí em Belém, em Massada No Mar Morto, na Galileia Me diga qual o lugar onde o irmão foi mais impactado Foram muitas as emoções que nós sentimos nesse passeio maravilhoso Nessa viagem inesquecível Mas realmente eu fiquei muito impressionado com a luta, com a batalha desse povo Pela sua liberdade Que aliás é a expressão maior do evangelho O evangelho é o evangelho da liberdade A luta de um povo querendo a sua independência Me impressionou muito a cidade de Massada Aquela fortaleza maravilhosa onde eles se refugiaram ali para fugir da pressão e da opressão do Império Romano De lideranças também que não davam a autonomia e liberdade que o povo merecia Massada, para mim, foi um local assim muito marcante nessa viagem Mande aí um abraço para a turma evangélica do Rio de Janeiro Para os amigos aí do Corpo de Bombeiros Seus amigos do Rio de Janeiro, evangélicos Eu gostaria muito, antes de deixar esse abraço, de recomendar que não se percam oportunidades como essas De se conhecer um lugar tão especial como é Israel Eu fiquei muito feliz, sobretudo, por conhecer agora Jerusalém Tão linda na palavra de Deus Uma cidade sobre regiões Que tem regiões que nós pregamos e lemos na palavra de Deus E que vale a pena que seja feito um esforço Para que se conheça pessoalmente, fisicamente Um lugar tão especial e tão abençoado Eu gostaria de, primeiramente, agradecer aos irmãos que organizaram Nesse passeio maravilhoso E deixo um abraço aos companheiros da minha corporação Da nossa igreja, das nossas congregações Enfim, a todos os amigos que tiveram a oportunidade de ouvirem Ou de tomarem conhecimento desse documento Que Deus abençoe, então, a todos os organizadores dessa viagem E a todos aqueles que dela compartilharam Amém, obrigado, pastor De nada, foi um prazer